A emoção do futebol É do Corinthians Do criticar do Gil Do contestar do Gil Do questionar do Gil Muitos perdem a cabeça de Gil Muitos perdem Gil fora do Corinthians E Gil tem a confiança do grupo Gil tem a confiança do treinador Gil tem a confiança dele Que é o mais importante de tudo E Gil aproveita, aparece livre Dentro da pequena área pelo lado esquerdo A bola passou pelo Andor Gil como se for o centroavante Sai as costas do Godoy Solta o pé direito na bola Ele ainda bateu na trave e morreu no fundo Do gol do Estudiantes Gil 4 a camisa dele O contestar do Gil Gil 4 a camisa dele 17 minutos jogados no primeiro tempo É o primeiro gol do jogo Para explodir o torcedor do Corinthians Na arena em São Paulo Por todo o Brasil Por todo o mundo Põe pra dentro o Gil Põe pra dentro o Corinthians Põe pra dentro o Gil Põe pra dentro o Corinthians É gol do Corinthians O torcedor do Corinthians Vai a loucura Gol gol marcado pelo zagueiro Gil A emoção do futebol 105 FM Põe pra dentro o Gil Põe pra dentro o Gil